Confuso, confuso, também tem um vídeo que, aliás, tem um show que ele vai fazer no Gil Vicente. Aí você vai te orientar para fazer publicidade. Não, nem estou aí, nem estou aí, é tudo parte da cultura. Então, no Gil Vicente... Como nós dissemos que aqui o rap está em alta. Todos que estão nos acompanhando aí a partir da Liberdade, do Arredores da Matona, no dia 7 ou 9, não sei entre dia 7 ou 9, mas é uma sexta-feira, tem um projeto denominado Ponte, onde estarão lá alguns rapos da Matona, alguns produtores como o Sensei, que produziu o Prodizmeta, estará lá o Confuso, Confuso também tem um vídeo que, aliás, tem um show que ele vai fazer no Gil Vicente. Aí você vai te orientar para fazer publicidade. Não, nem estou aí, nem estou aí, é tudo parte da cultura. Então, no Gil Vicente, no dia 27 de setembro, estará lá o Confuso, então, para todos eles passam no Brasil, tem um papel de batom e o Impuso, É isso.